Para você que acompanha a página Roberto Lira Notícia no Facebook e também no canal no YouTube e no Instagram Boa tarde, três pessoas lesionadas por disparos em um hospital aqui no interior do Ceará É isso mesmo, três pessoas foram lesionadas por disparos na madrugada desta quarta-feira, dia 15, em um hospital no município de Ibicuitinga Segundo os policiais da cidade, vamos trazer aqui a informação Três pessoas lesionadas em um hospital na cidade de Ibicuitinga Que fica a 190 quilômetros de Fortaleza Segundo os policiais da cidade, um suspeito em uma moto Passou em frente à unidade mista de saúde doutor Valdemar de Alcântara E efetuou vários disparos O vigilante da unidade de saúde e outras duas pessoas foram alvejadas A prefeitura de Ibicuitinga afirmou que logo após o conhecimento ocorrido Entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará Para que providências sejam tomadas Sobre o caso, a SSPDS informou que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar Foram acionadas na madrugada desta quarta-feira Para atenderem a ocorrência de lesão corporal registrada em uma unidade de saúde na cidade de Ibicuitinga Conforme as primeiras informações, três pessoas foram alvejadas no local As vítimas receberam os primeiros atendimentos e foram transferidas para um hospital em Fortaleza O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Morada Nova O fato que chamou a atenção, três pessoas, entre elas o vigilante lá do hospital Em Ibicuitinga, aqui no interior do Ceará De repente passou um homem em uma moto E passou efetuando vários disparos Aleatórios, né? Pegasse em qualquer... em quem pegasse Mais complicado, né? Vigilante, mas duas pessoas ficaram feridas Foram prontamente atendidas e Conduzidos para um hospital na capital cearense Para maiores cuidados Pessoa vai para um hospital Muitas vezes já com algum problema de saúde E até nesse ambiente Os indivíduos não perdoam e já vão Chegam atirando Peguem quem pegar Infelizmente, né? Podia ter acontecido algo muito pior Fato registrado na madrugada desta quarta-feira Você acompanha imagens ao vivo Às 17 horas e 41 minutos Da Presidente Castelo Branco Aqui na cidade de Vajoda Sempre bem movimentada Avenida Presidente Castelo Branco Você acompanha as imagens Ao vivo nesse finalzinho de tarde Finalzinho de tarde Você acompanhando as imagens Você apoia a página Roberto Lira Notícia Você que acompanha através Do Facebook Você envia estrela Essa estrela amarela Tem perto da opção comentar e curtir Tem a opção enviar estrela Você envia estrela Essa estrela amarela E apoia a página Roberto Lira Notícia Para você que acompanha através do YouTube Se inscreva no canal Deixe o like Ative o sininho Para quando a gente tiver uma notificação Um vídeo novo Você ser notificado Em tempo real Nosso apoio cultural Drogaria Águia É a sua farmácia Com atendimento completo em Vajota É a Drogaria Águia Com atendimento farmacêutico Com acompanhamento de diabetes Hipertensão e colesterol Consulta farmacêutica E muito mais Medicamentos Com super descontos Lá na Drogaria Águia Telefone no WhatsApp 999463100 999463100 Drogaria Águia Drogaria Águia Centro Universitário Unia Ateneu Polo Varjota Ao lado do CEPAF Próxima Igreja Madrez No centro De Varjota Centro Universitário Unia Ateneu Polo Varjota Com diversos cursos técnicos E também Profissionalizantes Na Unia Ateneu Polo Varjota Ao lado do CEPAF No centro De Varjota Loura Construções A número 1 De toda a região Na saída de Varjota Para Cariré Telefone 996157424 Loura Construções A número 1 De toda a região Promoções E descontos E ofertas Diariamente Em Loura Construções Paulino K Melhor Concessionária Da região Em Varjota Mercantil Sextão do Lar O Leopoldo Em Reliutava Próximo Ao Galpão Do Esferantes Lojas Hiper Eletro e Lar Em Varjota Guaraciaba E Croata Marcelo Viagens Viagens com conforto E segurança E pontualidade Marcelo Viagens Está ali o homem Fazendo a caminhada Está ali o homem Fazendo a caminhada O Marcelo Viajar Agora está fazendo A caminhadinha dele Viu Fazendo o cardio Aqui no calçadão Está ali o homem Fazendo a caminhada Mas você pode ligar Que ele deixa a caminhada E vai atender 999-35-64-14 Começou em viajar Marcelo Viagens 999-35-64-14 Telefone Whatsapp Mais informações A qualquer momento Aqui na página Roberto Lira Notícia No Facebook Também no canal No Youtube E no Instagram Eita Aumentou o braço A qualquer momento Novas informações Paju Pr meses Próximo Vem 22 保pen 26 25 27 27 28 28 28 35 27 29